Música Como apaixonados por viagem e road trip, o motorhome sempre foi uma experiência de estilo de vida que queríamos vivenciar. Música Uma viagem em uma casa sobre rodas nos proporciona uma liberdade e vivência incrível. Como as preferências para a viagem tem se tornado destinos de natureza, estar a bordo de um motorhome fez toda a diferença. Música Viemos contar nesse vídeo como foi nossa primeira experiência alugando um motorhome e compartilhar com vocês nossos aprendizados durante essa aventura. Bora com a gente! Música Antes de mais nada, a maioria dos motorhomes disponíveis para locação podem ser conduzidos por motoristas que tem carteira de habilitação comum. Mas existem veículos bem maiores, como ônibus e até caminhões adaptados, para os quais é necessário ter habilitação específica para a categoria, que não foi o nosso caso. Mas lembre-se de verificar antes de sua viagem. Música Bom dia meus viajantes, sejam bem-vindos a mais um vlog. No vlog de hoje a gente está aqui no Japão, a gente alugou aqui ó, que está atrás aqui ó, a gente alugou um motorhome aí. E vocês vão estar acompanhando o nosso passeio na península de Izo, que fica aqui em Shizuoka. Depois eu vou deixar todos os dados certinho aqui na descrição aqui de onde você pode alugar esse motorhome. E a gente já agora acordou aqui 5 e meia da manhã, 5 horas já, o pessoal está tomando um café lá dentro. E eu vou entrar lá e filmar um pouquinho do café da manhã com a gente. Então vamos lá? Música Poder acordar a cada dia em um novo lugar com vistas diferentes, ter flexibilidade para mudar o roteiro. Tudo isso torna a viagem e o motorhome mais divertido e inesquecível. Mas sendo sincero, para ter uma boa experiência, em primeiro lugar você deve estar ciente que não terá o mesmo conforto e facilidades de se hospedar em um hotel. Música Muitas vezes nós não passamos a noite e nem acordamos em lugares lindos, pois aqui no Japão é necessário encontrar as paradas certas onde se possa estacionar veículos grandes e ficar perto de banheiros e lojas de conveniência. Então galera, a gente dormiu hoje aqui numa parada normal que tem no Japão aqui, uma parada para caminhoneiros e tal assim. E a gente está aqui, como pode ver tem outro motorhome aqui também junto com o nosso aqui estacionado aqui. E tem a galera que dorme nos carros aqui do Japão. E lá é a parada. Nas ruas do Japão costuma ter essa parada e onde o pessoal tem, depois tem banheiro e tem, depois abre umas lojinhas e o pessoal acaba comprando souvenir e tal. Mas os passeios durante o dia compensam as noites dormidas nessas paradas. Deve estar ciente também que a possibilidade de acontecer o imprevisto é muito maior. Leve com você uma dose extra de paciência e se prepare para grandes aventuras. Qual a maior dificuldade? De andar de motorhome. Cargar. Embora a lista de desafios seja extensa, os aprendizados certamente compensam. A vida em um motorhome requer inúmeras tarefas diárias, desde o acordar até o final do dia. Como por exemplo, cozinhar, lavar, organizar, deixar tudo no jeito para que possa pegar a estrada e que nada caia ou saia do lugar durante a locomoção do motorhome. Durante toda a viagem, você vai precisar economizar água, energia e gás constantemente. Pois em um dos nossos dias a bordo do motorhome, acabamos ficando sem água. Aprendemos a lidar também com a claustrofobia. Embora nosso motorhome coubesse 6 pessoas, era inevitável que toda hora estivéssemos nos esbarrando em algo ou em alguém. Mas ficou um tempo, fomos acostumando e acreditamos que viver em um motorhome seja possível futuramente. É, esse motorhome, ele é um caminhãozinho de 4 toneladas e pode carregar até 7 pessoas, mas tem cama para 6 pessoas, a gente está em 4 pessoas. E acredito que se você for em 6 e colocar criança, dá também, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui, ele é um caminhãozinho já grandinho, ele é alto, ele tem 3 metros de altura e ele é bem comprido. Ele é turbo diesel, então o diesel é econômico. Eu vou mostrar a parte da cabine para vocês. Aqui tem tudo certinho, a chave, tem tudo, é uma cabine de carro normal, tá? Vou dar a volta e vou mostrar para vocês como que ele é lá por dentro. Aqui tem os tanques de água, são dois tanques de água, tanque de gasolina. Aqui é compartimento de gás, gás e água potável também. E tem as janelinhas que elas abrem. Aqui está o pessoal aí esperando fazer o vídeo, né? E aqui tem um porta-mala, então a galera que for trazer mala, dá para colocar a mala aqui também. E a gente só colocou as cadeiras de camping e uma bola de vôlei. E esse motorhome aqui, galera, ele tem ar-condicionado, como se fosse ar-condicionado de casa e gela bastante também. E aí aqui, também tem janela, tudo certinho. Aqui é onde fica as ferramentas. E aqui é para abrir a porta. Como a gente está no Japão, o mesmo esquema, galera. Deixa o sapato aqui e entra sem sapato, ok? Já de cara, quando entra, tem aqui essa mesa com os sofás certinho aqui. Grande. Janela com cortinas. Cortinas. Tem telinha de mosquiteiro e tem a tela de breakout também, para deixar tudo escurão para você quando for dormir à noite. Tem armários, bastante armários, né? Vou mostrar para vocês, ó. Tem aqui até cabideiro, onde coloca as coisas. E vou mostrar a parte da cozinha, então. Aqui é a parte da cozinha, com o momento à direita. Tem micro-ondas. Tem duas pias. Uma pia de água normal, para você lavar a louça. Outra pia de água potável, que você coloca lá. Tem armário, gaveta, armário. É, tem bastante armário nesse motorhome. Aqui a gente usou, acabou de fazer almoço. E aí tem o fogão. O fogão é forte. A geladeirinha. Também cabe bastante coisa. Tem até o congelador aqui. Tem para caber as coisas. E tem tudo com trava para quando você estiver dirigindo. Quando estiver dirigindo, não abrir. Tem armário para caramba. Tem exaustor. Aqui está o ar-condicionado. Vou mostrar para o direito. Aqui é o ar-condicionado de casa. Está na beliche de cima. E aqui é uma outra beliche. Só que a gente, como está em quatro, a gente está usando as outras camas. Então aqui virou a nossa porta coisas. Tem armário também. E vou mostrar o banheiro. O banheiro aqui, gente, ele é bem grande. Eu estou em pé. E ó. Tem janelinha ali. Aqui é a ducha. Aqui é pia para você escovar a dente. Aí você usa aqui a água, tá? Depois você só joga para dentro e vai para fora. Tem espelho. Tem luz aqui. Está desligada a energia da casa. Aí. Tem banheiro. E aqui é onde coloca. Onde coloca o sabonete. Essas coisas, tá? Vou fechar aqui. E essa é a visão que tem da cozinha para lá. Então aqui é a salinha. E ali em cima tem a cama. Aí. Eu vou estar chamando a Aline para ajudar aqui. Eu vou montar a cama para vocês e ele como que é. Tem todos os encaixes certinho para fazer bonitinho. E aí você levanta essa aqui primeiro. Aqui tem uma travinha. Destravou. E colheu. Aí lá. Aqui tem mais duas travinhas. Vamos tirar. Tirou. Essa aqui está aqui. E aí o que vocês fazem? Você levanta ela. Assim. E enfim aqui. Enfim aqui certinho. Para não cuidar. Enfim aqui. Aí essas poltronas. Vocês. Colocam um pouquinho para trás aqui. Para entrar as outras. Aí eu vou pegar uma aqui. Coloca. Tem que colocar tudo certinho para não ficar buraco. Aqui tem outra. Aqui também vai encaixar aqui. É apertadinho. Porque. Para ficar certinho. Para não ficar com buraco. Na hora você dormir. E tira um buraco na sua porta. Ok? Aí por último. Tem essa outra granona aqui. Também arranca. Tira aqui. Aqui. Todas as vezes tem. Tem um buraco atrás. Dentro. Velcro. Que fica preso assim. Aí essa granona aqui gente. Ela tem uma parte arredondada. E tem uma parte que tem um pezinho. A parte do pezinho é a mesma coisa. Tem uma trava. Abriu. E a parte redonda. Enfim ali. Enfim aqui nesse vão que tem. Enfim. Enfim ó. Certinho para não ficar buraco aqui ó. Está montada a cama. Eu vou deitar aqui. Aí você traz seu travesseiro. Suo. É. Lençol e tal. E deita. Eu tenho um metro e oitenta e seis. E. Dá para mim deitar. Ó. Deixa eu ficar ainda com os pés um pouquinho ali. Ainda fica com os pés. E? Eu tenho um metro e oitenta. E cabe perfeitamente. Sim. Hã? E aqui em cima está o Igor e a Luana. E aí também dá. Dormir de assim. De assim. Depende de onde você vai querer dormir. Beleza? Agora vamos montar a segunda cama lá de cima. Ok? A segunda cama. Ela tem um esquema. Que essa parte aqui. Ela puxa e vem até aqui. Então. Tem que puxar também assim ó. Puxou. Tudinho. Eu vou montar só um lado aqui. Porque tem as coisas que o pessoal está utilizando. Aí. Tem aqui também a almofada também. Aqui você pega. Como está puxado aqui. Coloca aqui. A mesma coisa vai ficar do lado de cá. Se colocar. E aqui tem as roupas do pessoal aqui. Eu não vou mexer. Mas. Se coloca esse aqui. E aí fica grandão. O pessoal está dormindo aqui em cima. E também é o mesmo esquema. Tem dois metros de comprimento. Ok? E aqui em cima está o Igor e a Luana. Na cama aí. Que também é grandona. É. O Igor tem o 85. O Igor também é grandão. Ó. Fecha a cortina. E fecha a cortininha. É seu. Então é isso aí. Eu mostrei como que vão formar as camas. Aqui tem uma clarabóia que serve de ventralor e também de exaustor. Ok? Vou deixar tudinho as dicas. O telefone de contato. O nome da pessoa. A página do Facebook. O cara é brasileiro. Ele aluga. São super gente boa. E aí você entra em contato com eles. Conversa. E vê a data que mais está fácil para você. Muito obrigado por nos acompanhar sempre. E até a próxima. Tchau, tchau gente. Assim como nós. Sabemos que muitas pessoas estão ansiosas por sua viagem pós pandemia. Mas mesmo com o contágio controlado, não podemos descuidar da segurança. Sem dúvidas, alugar ou viver em um motorhome permite uma viagem com mais segurança e diversão. Essa viagem com certeza garantiu muitas histórias para serem contadas por toda a vida. Se você também sonha em viver essa experiência, saiba que nós recomendamos muito. Não deixe para depois. Se você tiver uma oportunidade, abrace ela. E você verá o quão incrível é uma viagem a bordo de um motorhome. Não deixe de viver os seus sonhos. Não deixe de viver o que estáондido. Não deixe de viver. Não deixe de viver. Não deixe de viver. Olha lá. Não deixe de viver. Se inscreva no canal Se inscreva no canal